Olá pra você ligado na TV Câmara Jau está entrando no ar mais um programa A Palavra do Presidente e nesta edição a gente vai repercutir os assuntos que tem mexido com o mundo da política jauense nos últimos dias como uma possível redução no número de vereadores a partir da próxima legislatura vamos falar sobre um possível reajuste também nas contas de água dos contribuintes jauenses além de muitos outros temas que são de interesse da nossa comunidade e para isso eu estou recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo o Presidente da Câmara, Vereador João Brandão Presidente obrigado por ter atendido o pedido da nossa equipe, o senhor está bem, tudo em ordem eu que aproveito também para agradecer essa oportunidade Angelo e pedir aí para você que está nos assistindo que ligou agora aí a sua telinha ou a sua televisão, você que está no sofá ou está no carro e que você assista a essa entrevista porque eu acredito que você vai fazer umas perguntas importantes para a gente estar podendo, quem não acompanha a sessão da Câmara que elas são muito polêmicas aqui na tribuna, muita gritaria, muita briga né e agora a gente com mais calma pode estar esclarecendo para vocês o meu ponto de vista né não é obrigado vocês aceitarem, mas eu acredito que é com bastante prudência que nós estamos fazendo com certeza né, a missão do Presidente né, a missão do cargo é manter o equilíbrio né entre os parlamentares para o bom andamento das sessões ordinárias e dos trabalhos do Poder Legislativo Bom Presidente, a gente já começa esse nosso bate-papo, não poderia ser diferente falando sobre os projetos de emenda à lei orgânica que tem como objetivo a redução do número de parlamentares a partir da próxima legislatura Pois bem, na sessão do dia 8 havia a possibilidade de que um projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Chico Quevedo, encabeçado por ele e assinado por outros parlamentares que pretende reduzir de 17 para 13 o número de vereadores, seria pautado na sessão porém esse projeto não foi pautado pelo senhor e muito foi dito né, mas eu gostaria de fato que o senhor esclarecesse qual a posição do senhor a respeito desse tema até porque na 42ª sessão ordinária, a última sessão antes do feriado do dia 15 começou a tramitar uma emenda, encabeçada pelo vereador Maurílio Moretti assinada pelos outros parlamentares, por quase todos, o senhor não assinou nem o vereador Jefferson Vieira que pretende reduzir, não de 17 para 13, mas de 17 para 11 parlamentares Qual a avaliação que o senhor faz, qual a análise, o que aconteceu durante essa semana qual a posição do senhor e os esclarecimentos que o senhor pode dar para o telespectador jaunense Bom, vamos lá então A princípio, a redução de 17 para 13 vereadores Ela foi, ela deu início antes das eleições Por se tratar antes das eleições, todo candidato a vereador, candidato a qualquer cargo eletivo o eleitor gosta de ver os projetos dele Sim E esse projeto no meu ponto de vista de diminuição dos vereadores porque lá atrás já teve quem lutou de 11 para 17 que acho que deve ter sido muito desgastante também A cidade cresceu os eleitores cresceram junto e se foi pedido para 17 porque Jaú pode ter até 19 vereadores é pela representatividade que o vereador tem perante o povo para estar atendendo os pedidos de todos os cidadãos não só daqueles que votaram nos eleitos para estar levando para o executivo executar para fazer e para atender Então com todo o respeito ao nosso vereador que hoje está eleito devido a esse projeto que ele fez na sua campanha ele não deixou de ser um populista porque ele tirou proveito desse projeto para conseguir mais votos mas nada que não possa fazer está dentro da lei nada que o impeça de fazê-lo como qualquer outro poderia ter feito Sim, com certeza E durante a sessão foi falado isso teve muita briga o vereador Chico Quevedo também não aceitou porque teve quem fez a denúncia de ser populista e ele foi prejudicado nessa redução para 13 vereadores como você mesmo fez na pergunta pelo vereador Maurílio Moretti que fez uma emenda ao projeto já que é para reduzir para 13 então vamos voltar no 11 quando teve o aumento de 11 para 17 então agora precisa tramitar tudo de novo foi por isso que causou muito desgaste para a mesa diretora principalmente para o presidente nas redes sociais porque dava a impressão que era o presidente que não queria mas eu estava trabalhando eu via nos bastidores a briga entre os vereadores que concordavam outros que tinham medo da população E como eu disse no início, né presidente o trabalho de um presidente de câmara não é só montar a ordem do dia pautar os assuntos mas entender o equilíbrio da câmara para dar um bom andamento aos trabalhos da mesma maneira que estava causando a válvula de ar que estava aquela briga do vereador Chupeta com o projeto do prefeito como o projeto do Chupeta já tinha sido aprovado e faltava muito pouco para ser transitado e julgado e aprovado porque estava dentro da constitucionalidade eu intervir junto ao prefeito para que o prefeito aceitasse o projeto do Chupeta e colocasse ali uma emenda no artigo 2º ele, prefeito, colocasse apenas aquela emenda que foi colocado e encerrava o assunto eu não fiz bem? acabou o assunto senão eu ia ficar desgastante para o prefeito na entrada do próximo ano durante 4, 5 meses que a empresa iria recorrer e agora o assunto encerrado e da mesma maneira com os vereadores agora tem que esperar transitar tudo tramitar tudo pelas comissões não sei se dá tempo de votar esse ano mas você que talvez esteja aí também perguntando e não está de acordo também está bravo que quer que reduza o vereador porque, né Angelo, infelizmente o político da cidade que uma cidade não tão grande como Jaú causa um desgaste para ele devido ao que acontece em Brasília ao que acontece no Estado o desgaste que a política causou e nós somos assim mais ter um relacionamento mais pessoal mais familiar mais próximo então para nós ficou ruim para a pessoa o seu passado parece que fica no esquecimento tudo se um vereador chegou até aqui e foi eleito é porque alguma coisa ele fez de bom para a cidade ele fez algum benefício ele prestou serviços ele foi voluntário alguma coisa ele deve ter feito para o eleitor ter colocado o voto nele sim então é triste ver essa situação do vereador sofrendo essa degradação né e eu particularmente também concordo de reduzir os vereadores eu já comentei até com vocês do meu propósito do meu interesse de tirar a Câmara daqui da Prefeitura com essa redução redução de um pouco de de também assessores nós vamos ter um fazer uma economia muito grande a ponto de em pouco tempo a Câmara ser paga e ela ficar para o município e esse local aqui seria um local ideal para uma Secretaria de Educação daria para fazer uma Secretaria de Assistência Social seria muito melhor aproveitado do que esse local para a Câmara muitos vão pensar assim mas já está querendo gastar não senhor com a economia nós conseguiríamos fazer essa esse projeto que nós temos em mente e vai favorecer vai favorecer não a nós que estamos aqui agora vai favorecer os futuros vereadores os futuros presidentes da Câmara o futuro prefeito da nossa cidade isso vai ser muito importante então eu quero deixar bem claro que eu também sou favorável a redução porém já o pode ter até 19 vão falar mas é muito mas ontem mesmo eu fui no lançamento de uma revista da sociedade negra que defende apesar que nós temos aqui o Sabará que é de descendência negra que defende essas cotas de gênero de ter mais negro de ter mulher e nós não temos essa representatividade aqui na Câmara então quanto mais você diminui mais você diminui também essa possibilidade é importante essa reflexão né presidente porque o assunto vai além da matemática da redução de 17 para 13 ou para 11 e que isso reduziria em tese o custo para o morador e vale lembrar que ainda hoje a Câmara Municipal de Jaú é uma das câmaras que menos custa para o cidadão né em um estudo um levantamento lançado recentemente a gente já mostrou inclusive na grade nossa pelo Tribunal de Contas então tem essa questão da representatividade como o senhor colocou hoje são 17 vereadores e ainda assim a gente não tem nenhuma mulher eleita dentre os 17 17 vereadores apenas um negro e isso com a diminuição também dificultaria por exemplo a participação de candidatos ou de vereadores eleitos de distritos da cidade exatamente nós temos aí o Pouso Alegre de Baixo temos Vila Ribeiro temos o distrito de Potunduva que tem o tamanho quase que de um município então isso tem que ser estudado e tem que a população também tem que entender os impactos que essa medida pode trazer no futuro né e não pensar apenas na conta em si é porque o que o que se olha num primeiro momento é uma possível economia que será feita mas tem um enredo por trás de tudo isso que pode impactar o futuro da cidade no que diz respeito a representatividade olha Angelo já no seu comentário não foi uma pergunta mas nessa sua opinião você já como se fosse estivesse me perguntando e você já está respondendo totalmente de acordo com o que você está falando espero que vocês também entenderam o que o Angelo disse mas eu queria só acrescentar porque alguns vereadores também querendo aproveitar ao voto quando fala populista ou sensacionalista já proporam aqui de redução de salário de vereador isso é totalmente inconstitucional isso não pode sem dizer que o vereador não pode quem tem que fazer é a mesa diretora sim e a mesa diretora não vai fazer porque além de estar eles estão contra o regimento que não pode desobedecer o regimento primeiro que não pode e também dentro da constitucionalidade da lei não pode fazer essa redução e sem dizer que vão ficar bravos comigo agora também o salário do subsídio do vereador não é tão alto assim e tem muita gente que pensa que o vereador trabalha só na sessão é verdade o vereador agora mesmo você vê quanto tempo demorou você montou aqui esse local para a gente fazer a entrevista acho que demorou mais de uma hora ou uma hora e meia para mim atendendo as demandas da população e já mandei alguém ficar lá na fila esperando um pouquinho senão não podia atender você mas é e é importante as pessoas também entenderem essas questões regimentais como a gente trouxe na sessão do dia 8 na prévia que a gente faz antes do início da sessão de que o projeto encabeçado pelo vereador Chico Quevedo não entraria na pauta mesmo com um pedido de votação em regime de urgência porque uma outra emenda a esse projeto havia sido protocolada na secretaria da casa e por se tratar de um projeto de emenda à lei orgânica ele precisa necessariamente tramitar pelas comissões se for ter uma nova modificação então não é que o presidente em si também não quis colocar o projeto em discussão é importante entender as questões regimentais e a gente faz esse convite o presidente disse eu fiz uma espécie de comentário mas é até para incitar a reflexão de você que está nos acompanhando e para que você busque a informação na fonte entenda essas questões regimentais para não ficar só na bravata não é isso presidente? foi exatamente isso que aconteceu porque nas redes sociais eu tive muitos amigos que até fizeram um comentário triste para mim e falaram assim João eu confiei eu votei em você mas você me perdoe meu ponto de vista mas você não está agindo como deveria agir mas não é assim você acabou de explicar Angelo é exatamente o que aconteceu sim bom eu acho que já deu para a gente tratar bastante desse assunto vamos aguardar o que vai acontecer quais serão as próximas discussões dos vereadores agora um outro tema polêmico que foi levantado nos últimos dias e tem sido também alvo de preocupações por parte da população não poderia ser diferente que é o reajuste no valor das contas de água solicitado pela concessionária águas de Jaú reajuste aí de 24,3% nós tivemos aí recentemente a notícia de que o prefeito inclusive em uma nota rejeitou esse aumento proposto pela concessionária e justificado por ela pediu uma revisão e o senhor também é um dos defensores de que a concessionária faça uma revisão nas tarifas que são cobradas enfim qual avaliação que o senhor faz desse assunto qual a expectativa com relação a um possível reajuste ou até mesmo em tentar diminuir esse percentual de reajuste proposto pela concessionária bom desde quando vamos dizer o Saenja né o serviço de águas do município de Jaú foi a leilão foi vendido a gente ficou muitas dúvidas pelo valor que foi adquirido porque a água é um ouro é uma pedra preciosa e esse pessoal parece que essa concessão parece que se não me engano são 30 anos parece que é isso né 30 ou 35 se não me engano são 30 anos que vão estar explorando aí o cidadão primeiro porque a gente não tem como provar mas os comentários nas cidades são muitos que teve pessoas que tiraram proveito disso começa por aí o triste da história e agora em pouco tempo já estão levando muita vantagem porque esse aumento que você mencionou ele está em contrato em contrato da administração anterior que deveria ter visto isso com muita cautela porque o povo vai ser muito prejudicado agora sem dizer que o volume mínimo cobrado de 10 mil litros é muito pouco nós pegarmos uma família que no mínimo de 4 a 6 pessoas com bastante economia porque o pobre ele faz economia na eletricidade ele toma banho frio ele consegue fazer mas sem água ele não toma banho então ele tem ele tem um, dois banhos por dia né a quantidade mínima é muito pequena a quantidade mínima às vezes um pequeno desperdício às vezes ali também para lavar um quintal que precisa não é sempre mas o que mesmo fazendo com a economia ele vai ter um consumo aí de 14, 15 mil litros então ele já vai ter esse excesso outra coisa errada eles cobram 100% do esgoto não é toda a água que você consome na sua casa que você joga para o esgoto você lava de vez em quando o seu quintal você rega um pouco o seu jardim então não é não deveria ser cobrado eles deviam diminuir pelo menos a cobrança do esgoto aí um porcentual de pelo menos uns 60, 70% no máximo né sim e depois educando reeducando o povo como se faz economia da água dá para fazer uma cisterna para aproveitar uma água para regar um jardim para fazer uma limpeza lavar um carro para estar limpando o seu quintal também isso coisa já pensando no futuro né porque hoje as construções são antigas não tem não tem esse sistema que daria para adaptar daqui para frente até em conjuntos habitacionais era uma coisa para ser estudada muito interessante e o vereador Tito Coló que nós já já colocamos a lista tríplice para o prefeito para escolher um dos um dos vereadores para estar representando a Câmara ajudando o Executivo junto na Agência Reguladora ele vai ser escolhido entre o Moretti o Tito Coló e o Chico Quevedo isso depende do prefeito a obrigação da Câmara nós já fizemos e o Tito Coló como alguns vereadores já assinaram a lista de ter escolhido ele ele esbravejou na última sessão que nós vereadores não vamos ter força no na lei contra o órgão regulador contra o projeto e contra Águas de Jaú mas eu acho que se os 17 vereadores se unirem em torno do prefeito que o prefeito não quer esse aumento para que ele seja renegociado para que a agência reguladora não aprove e que aperte Águas de Jaú porque não dá né Angelo 24% e outra se a imprensa me desculpe me desculpe aí com todo respeito a não todos vocês da imprensa ou a imprensa contrária à administração explorar e dizer que foi o prefeito ou dar uma notícia mal explicada de quem é a responsabilidade desse aumento vai dar impressão que quem deu o aumento foi o prefeito é e nesse caso de fato o prefeito em tese está de mãos atadas porque há um contrato há um contrato mesmo ele rejeitando nesse primeiro momento a concessionária ainda pode buscar justiça para fazer valer o contrato o Ivan eu não estou aqui defendendo o prefeito mas eu estou sabendo que ele está com bons advogados ele contratou bons advogados particularmente para rever esse contrato porque ele quer a todo custo quebrar esse contrato ele quer quebrar esse contrato ele pensa até em contratar uma nova empresa fazer uma nova licitação uma nova licitação isso vai causar uma multa muito grande mas ele quer ver se compensa por causa da exploração que está tendo do munícipe isso não pode continuar é como é sempre dito né existe um contrato essa concessão foi feita lá atrás e quando se diz que o tempo do poder público não é o mesmo tempo do setor privado é justamente porque quando se vai elaborar um contrato ou fazer uma concessão como essa tem que olhar tudo nos mínimos detalhes para saber de que forma isso não pode prejudicar a população lá no futuro e esse contrato infelizmente acaba de alguma forma deixando os entes públicos ou os representantes públicos vereadores e muitas vezes o prefeito de mãos atadas e isso de alguma forma fica ruim para todo mundo né presidente tem mais um adendo aí viu Angelo em 2027 ou em 2028 daqui a 6, 7 anos um dos fornecedores de água da Águas de Jaú que é a Águas de Mandaguaí encerra o contrato deles essa concessão de fornecimento provavelmente eles vão ter que contratar outro fornecedor ou ter que recontratar as próprias Águas de Mandaguaí porque só com a água que eles têm não é o suficiente para atender a nossa cidade né nós já deixamos o Borralho lá em dois córregos devido a logística não é mais interessante trazer a água de lá isso está muito certo até eu já tive contato com o secretário lá desenvolvimento da cidade dois córregos nós está cedendo a água do Borralho para a nossa vizinha cidade de dois córregos e dentro dessa nova concessão daqui a sete anos de repente pode ter um custo novo de água tomara que para menos mas tem que ficar atento nisso também são muitas nuances que envolvem a concessão de água e esgoto aqui no município o presidente a gente acabou passando um pouquinho do tempo já vamos caminhar para o nosso último assunto que é uma homenagem proposta pelo senhor ao lutador de MMA Bruno Capelosa que recentemente no fimzinho do mês de outubro sagrou-se campeão na categoria peso pesado da PFL uma liga americana de MMA conseguiu trazer esse cinturão para casa e nesse meio tempo infelizmente nós tivemos ele principalmente sentiu a perda do pai ficou sabendo só depois inclusive uma decisão dos treinadores e tudo mais e o senhor está propondo a concessão da medalha de honra ao mérito fez uma moção para o Bruno com a alegria do senhor de poder de alguma forma homenagear um ilustre jaoense que tem representado tão bem a nossa cidade e que ao mesmo tempo em que conseguiu algo tão almejado na sua carreira teve por outro lado um baque tão grande com a perda do pai da qual o senhor era a pessoa do qual o senhor era muito próximo a minha alegria seria maior ainda não tem dúvida de dizer se o João estivesse vivo porque daí eu ia compartilhar mais essa alegria com o João porque eu não tive a oportunidade devido ao tempo o João ir para um outro segmento eu fui para outro nós estudamos juntos nos formamos na faculdade de educação física junto o João seguiu a profissão do professor e eu precisei ir para o ramo industrial eu me casei muito novo não dava tempo para fazer os estágios tratar da família precisava ir trabalhar e o João já tinha ele já trabalhava com o pai dele na relojoaria e tal e eu fiquei muito amigo do João o João foi inclusive ele e a dona Helena eles foram o meu padrinho de casamento na verdade foram padrinho da minha esposa mas foi meu padrinho também porque eu fiquei feliz porque o João era meu amigo naquela oportunidade nós se formamos naquele ano que ele foi o meu padrinho entendi então e o Bruno eu acompanhei ele muito pouco por causa da pandemia porque eu acredito que se não houvesse a pandemia o Bruno teria ficado campeão mais jovem com certeza porque ficou um tempo também me parece sem lutas e quem sabe hoje ele já estaria nessa outra nessa outra classe não sei como é que fala na outra categoria e já está disputando outros cinturões então eu fiquei muito feliz em nome de todos os vereadores nós demos essa moção para o Bruno e nós vamos agora fazer uma homenagem pelo pedido do Bruno fazer no começo do ano para ele poder descansar fazer os seus negócios viajar para refrescar um pouquinho a cabeça então é de muito merecimento essa homenagem que nós vamos fazer entregar uma medalha ao mérito para ele e dizer que a felicidade foi muito grande e a tristeza ao mesmo tempo e eu fui um dos responsáveis de segurar o silêncio porque a família pediu para mim pedir para nenhum vereador comentar porque acho que isso era a ordem dos técnicos deles das pessoas que promovem a luta para que guardasse o segredo para não prejudicar aquela final da luta dele e é importante destacar na presidente que às vezes o pessoal de casa está assistindo poxa mas esconderam do Bruno eu acredito que para quem conheceu o seu João provavelmente seria a atitude que ele gostaria que fosse tomada porque ele com certeza se não eu acho que era o maior incentivador da carreira do Bruno nós tivemos a oportunidade de recebê-lo já no estúdio ele acompanhou uma entrevista do Bruno à TV Câmara e a gente percebia conversando com o seu João o orgulho que ele sentia do filho e a dedicação a motivação que ele passava para o filho para que ele conseguisse dar certo na carreira conseguisse vencer as suas lutas então acho que esse teria inclusive seria um desejo do próprio João talvez não tem dúvida porque a hereditariedade a característica do João ele conseguiu passar tudo para o filho e não tem dúvida foi um bravo foi um lutador que espero que a carreira dele ainda tenha mais alguns anos pela frente e continua com esse sucesso sucesso Bruno Deus abençoe muito você sua mãe Regina toda a sua família parabéns em breve a gente vai estar todo mundo reunido aqui no plenário da Câmara para prestar essa merecida homenagem para o lutador Bruno Capelosa presidente a gente teria muitos outros assuntos mas a gente já está com quase 30 minutos de entrevista eu quero mais uma vez agradecer a presença aqui do senhor essa prestação de contas dando a opinião do senhor a respeito de assuntos que são de interesse da comunidade que a população quer saber a opinião do presidente mais uma vez obrigado e abrir espaço para as considerações finais do senhor eu agradeço espero que vocês tenham acompanhado tenham gostado também desculpa da gente ter alongado mas o assunto é muito importante e nós temos outros requerimentos outras moções que nós fizemos para a nossa secretária do governo também com relação ao atendimento especial as pessoas de exclusão que precisa de um atendimento dos alunos nós vamos falar sobre isso no próximo assunto também mandamos também uma moção para o nosso senador Jorginho Melo de uma emenda uma lei complementar que já foi aprovada só está dependendo da Câmara dos Deputados lá em Brasília para conceder mais descontos devido à pandemia aos proprietários de vans de pequenas e micro empresas isso nós vamos comentar no próximo assunto que é muito importante também eu agradeço a oportunidade e deixar aqui um abraço a todos e até a próxima entrevista com certeza a gente volta então numa próxima edição com o presidente da Câmara o vereador João Brandão para tratar desses assuntos finais que ele destacou e muitos outros temas que são de interesse da comunidade de Alwens muito obrigado pela sua companhia pelo carinho da audiência e até a próxima e até a próxima O que é isso?